Nossa conversa vai ser breve, tá? Tá! Falar pra você, eu consegui aquela informação, tá? Paravosa? Um pouco, e ele chega amanhã, tá bom? Mas... acredito que isso vai dar muito choro. Vai dar choro? Vai dar choro. Essa informação já vazou, tá bom? E eles estão, acredito, atrás de mim. E eu vou ter que meter o pé, tá bom? Será que é o... Mas falar pra você, né? Adal! Se prepara, tá? Ele vai chegar amanhã. Tá. Você vai entrar em contato? Como é que vai ser? Ele só vai chegar amanhã. Mas não falou nada também. Vai dar choro? Vai dar choro? Você vim? É mole, amigão. É o jeito do cara andar ainda. Royce? All down? Puta que pariu. Fodou aqui, galera. Falei. Alguém se fodeu. Tchau. Tchau. Tchau.